Olá, a gente está aqui com o Eduardo, que é aluno do terceiro ano aqui do Colégio Estadual, o André Moroar. E vamos perguntar para ele, como é que estão com seus colegas as conversas sobre essa necessidade de combater o AST? O pessoal está consciente, está fazendo a sua parte? A conscientização é grande entre os alunos e os colegas, viram assuntos de debate durante o recreio, porque é uma coisa que choca e que deixa todos nós assustados, porque tem que prevenir, tem que combater, é uma coisa que pode dar, infelizmente, em qualquer pessoa, nos casos do shopping, porque estão muito ficando ligados à microcefalia. E isso é uma coisa que tem preocupado muita gente, então a conscientização nas conversas, na internet, até no WhatsApp, tem sido grande. E eu estou vendo aqui na escola uma história em quadrinhos que fala maneiras, de uma maneira bem divertida, maneiras de combater o mosquito. Você já leu? O que você acha dessa iniciativa? Gostei muito, porque de uma forma lúdica, brincando com a, lógico, com a literatura, de quadrinhos, assim, as pessoas conseguem ler e vai meio preenchendo todo aquele espaço de conscientização e desenvolveram na gente formas de conscientização. Entendi. Ó, e daqui a pouco vai começar a palestra dada pela Marinha sobre informações do como combater o mosquito é de Egipte, aí para alertar estudantes, professores e funcionários aqui do colégio. Mais informações nas nossas redes sociais, na nossa programação do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Obrigado. 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 Obrigado.